Agora explica um pouco o que é a fermentação natural, para quem não conhece. Bem, a fermentação natural, a fermentação espontânea, é que a gente na realidade não coloca nem um ser vivo, nem uma bactéria, nem uma levedura para ela fermentar, que o cervejeiro vai lá e inocula. E sim o ambiente da cervejaria, pega alguma bactéria, alguma levedura que esteja lá dentro, ela começa a se propagar e ela começa a fermentar. E daí dá para manter um padrão? Essa aqui não. Essa aí é impossível repetir ela, justamente por esse processo. A gente consegue repetir o processo, mas vai sair um produto totalmente diferente. Ela pode ver que ela não tem nenhuma formação de espuma, nenhuma, é zero formação de espuma. Eu já estava preocupada, falei, será que eu pus errado? Eu nem sei o que chama cerveja. Ela não tem cor de cerveja, ela não tem espuma de cerveja, ela não tem gosto de cerveja. Exato. Nem parece. É, mas por isso que a gente fala aqui na cerveja excepcional, que você tem que experimentar de tudo, né? Quando a pessoa fala que não gosta. Porque às vezes tem uma cerveja tão diferente do que você pensa como cerveja, né? Que você está acostumado a pensar como cerveja. E eu provando ela agora depois de 7 meses, 6 meses? Por aí. Isso aí é lá, tchau. Validade abriu, então foi em abril. E nós fizemos, não tinha tomado mais ela não, ela evoluiu bastante na lata. É. Ela continua o processo na lata? Eu gostei dela mais agora que ela está arredondada. Mas a cerveja, a cervejaria comercial, a cerveja comercial, ela também continua esse processo? Não, ela é pasteurizada, ela é um processo de pasteurização. A pasteurização mata tudo. Ela mata tudo. Ela freia o processo, né? É, está certo que deu tempo. Ela estava na geladeira, essa cerveja, ela estava dentro, mas ela vai evoluindo, ela vai arredondando alguns sabores, né? É, o malte escuro deu uma arredondada. Agora trago, pego bastante chocolate aqui. O café tinha antes e a mente agora mesmo, né? Gostou? Foi isso que o Júlio falou esses dias. Que ele pegou a nota de cacau. Você falou da corda. Que ele pegou a nota de cacau.